Nossa vida mais lúcida, íntegra, prazerosa, criativa e indissolúvel, se desenvolve dentro de nós mesmos. Amém. É hora de você abrir as cortinas ao sol de um novo amanhecer, caminhando sem receio pelas largas veredas interiores, realizando o propósito de seu coração. Quando você alimenta o temor e a desconfiança, uma porta se feja à luz e uma outra se abre à sombra e ao sofrimento. Permaneça confiante. A confiança é o sino que o acorda para uma vida plena. A criança interior que você carrega no íntimo deseja ser ouvida. Mas, quando o medo toma o comando, ela se cala, recolhe-se e esquece que um dia foi livre para brincar com a existência ao influxo da pureza. Não esqueça de plantar a semente do otimismo quando ela é plantada na terra fértil do coração. A essência da alegria cresce dentro de você, dançando e brincando em plenitude no seu caminho. A vida não foi feita para ser carregada como um fardo pesado e penoso preso às costas, mas para ser saboreada como se degusta um fruto suculento e doce. Que imagina alcançar com tanto pesar? Tanta tristeza na alma, tanta dor que se alimenta de si mesma. Permita que as águas límpidas de seu profundo sentir chorrem em abundância e beleza. Não existe luz para quem insiste em bañarse nas águas escuras do luto de uma vida sem cor. Rasgue o retrato em preto e branco deseo existir, adquirindo a liberdade de ser, em essência, uma criança do universo. A estas minhas palavras, seguramente você responderia que a vida está repleta de contrariedades, que o caminho se apresenta desnado pela dor, pela desesperação, pelo medo. Pense, porém, comigo, quantas situações que ontem imaginou calamitosas e insolúveis poderiam ser resolvidas somente deixando o seu ego de lado. Quantos comportamentos inadequados que atrancaram o seu crescimento, a sua alegria e a sua paz. Poderiam haver-se desfeitos ao influxo do otimismo, da confiança, do no julgamento nem de você nem dos outros, da extinção da crítica, enfim, com um pouco de pureza interior. Permita-me ainda lhe dizer, caro irmão, que não se colhem frutos dos espinheiros nem se lança a rede de pesca sem que a confiança irrestrita em você mesmo anteceda a ação. Deixe-se guiar pela vida que não conserva as construções ilusórias do ego. Seja verdadeiro em tudo porque a pureza de um coração inocente precisa ser buscada com afinco. Volte-se para a sua criança interior, aquela que você deixou ao abandono no passado, na hora em que começou a brincar de adulto. Pesa a ela que o oriente, que o guie, devolvendo-lhe a alegria de viver. Saiba que seu eu superior estará sempre a seu lado em todos os momentos para apoiá-lo e ampará-lo com o seu imenso amor. En cenizzo. En cenizzo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto